Qual o principal avanço na tramitação do PNE? Um ponto seria a gente ter conseguido alcançar um debate em que o custo do Plano Nacional de Educação foi pautado pela necessidade, não pelo que está disponível hoje dentro do orçamento do Estado brasileiro, considerando o esforço de União, Governo Federal, Estados e Municípios e Distrito Federal. A necessidade de 10% do PIB não conseguiu nunca ter sido questionada, porque de fato é o que custa cumprir as metas que são metas que respondem a desafios históricos da educação. Então esse foi o principal avanço. Pela primeira vez no Brasil a gente superou um debate que só era pautado pelo que existe hoje no orçamento, pela realidade atual do orçamento, para partir para um debate daquilo que é necessário para que a educação se realize com padrão de qualidade. Então essa foi a principal conquista e esse é um mérito exclusivo da sociedade civil, porque esse foi o ponto que foi levado a presidenta Dilma para um possível veto e ela se convenceu de que de fato seria uma insanidade vetar esses dispositivos, o custo aluno qualidade inicial e o custo aluno qualidade, porque eles dão concretude ao gasto em educação. Na sua opinião, quais são os pontos mais fracos do plano? Bom, dois pontos são duas importantes contradições do plano. A primeira é um dispositivo que está no parágrafo 4º do artigo 5º, que vai permitir a contabilização de parcerias público-privadas na meta de investimento público em educação pública. Quer dizer, não dá para você contabilizar o que não é educação pública dentro de uma meta, porque isso inclusive se trata de uma contradição jurídica. Pior, as 19 metas do plano, quando você calcula o custo delas, e aí você só pode calcular o custo para a educação pública, porque a educação privada tem que se realizar, ela tem toda a liberdade de se realizar pela Constituição, mas não pode se realizar com dinheiro público. Quando você calcula o custo das 19 metas, você só calcula todo mundo. A Campanha Nacional pelo Direito à Educação, a Academia, o próprio governo federal, só calculou o investimento público em educação pública, o que significa que a contabilização dessas parcerias público-privadas, elas fazem com que a meta de 10% do PIB, na prática, seja uma meta de 8% do PIB. Então, já pode faltar no final do plano 2% do PIB para realizar o cumprimento das 19 metas, o que é bastante grave, é um volume de recursos importante. A segunda questão que é contraditória no plano e que não deveria ter passado, quer dizer, não deveria constar do plano, são as políticas de remuneração por resultado dos professores. Por que elas são ruins? Porque elas geram desigualdade. As escolas que estão localizadas em bolsões de violência, em regiões com menos infraestrutura, elas tendem a perder os seus melhores professores, porque eles não conseguem atingir as metas do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, naquelas escolas. Então, eles buscam escolas em que isso é mais fácil, essas metas são mais fáceis de serem atingidas, porque eles precisam dessa remuneração adicional. Resultado, as crianças que moram em bolsões de violência vão acabar sendo mais prejudicadas. Isso aconteceu em todos os países que implementaram essa política e vários países ou órgãos de gestão da educação revogam a medida de bonificação por resultado. Qual é o recado que é dado aí? É que a razão mercantil, a ideia da bonificação que funciona numa empresa, não funciona em escolas. A razão mercantil, ela não funciona e o que funciona em escola é a razão pedagógica. A razão pedagógica ficou prejudicada com essa estratégia, que é a estratégia 7.36. Qual é a força real do plano para funcionar como política de Estado? Ele estabelece mecanismos de parceria entre entes que fazem o controle interno da política de educação, que fazem parte do sistema de educação, que fazem o controle interno da execução da política, com entes que fazem controle externo. Isso é uma parceria que é óbvia, mas é inédita na gestão educacional. Um outro ponto importante do plano é que nós conseguimos obrigar que o governo federal, através do INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas em Educação, Anísio Teixeira, que o INEP, ele faça relatórios bienais sobre o cumprimento das metas do plano. Então, o fato é que o plano também tem a previsão desses relatórios que vai permitir que a sociedade observe a posição oficial, a avaliação oficial do governo federal sobre o cumprimento das metas do plano. Agora, essencialmente, os políticos em geral, e isso é um atributo natural da democracia representativa, o receio deles é perder eleições. Então, o plano tem que ser valorizado pela sociedade no sentido de que quem não cumpriu o plano não merece continuar no governo.